Música Nesse fim de semana foi realizada mais uma edição da Feira do Livro no Parque dos Bilhares. Mais de 18 mil livros foram arrecadados para o evento. A quinta edição da Feira de Livros teve público de todas as idades que entenderam a importância da leitura e do reaproveitamento do livro. No evento também teve peças teatrais, banda, grupo de dança e até massagem para relaxar. A pequena Mariana adora ler, enfrentou com a mãe uma fila e quando conseguiu entrar na tenda, pegou logo esses aqui e explicou o porquê da escolha. Porque me ensina muitas coisas divertidas. É uma ideia maravilhosa, é o nosso primeiro ano e tem sido bastante legal. Ao longo de quatro meses foram arrecadados mais de 18 mil livros e cada pessoa que entra na tenda tem direito a levar 10 exemplares para casa. Mas elas têm apenas 5 minutos para fazer isso. E olha só, a fila, como está grande, todos eles querem levar um livro para estimular a leitura com a família. Meu esposo com a minha mãe, que inclusive está ali, né, me aguardando, pediu para me pegar uns para ela também. Eles gostam muito de ler, meus sobrinhos também gostam muito de ler. Tem 10, tem 9. O secretário municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade ressaltou que a feira é um estímulo para quem doa e para quem recebe os livros, porque eles saem de uma prateleira para dar a outras pessoas a oportunidade de ter mais contato com a leitura. O nosso objetivo é esse, é mostrar para as pessoas que ao invés de você jogar fora, ao invés de você acumular, você pode trocar, você pode renovar a sua literatura pessoal fazendo essa troca e aí estimulando cada vez mais as pessoas a lerem. Teve gente que não pegou o livro. Foi à feira para contribuir com o meio ambiente, como é o caso dessa professora que escolheu uma muda para plantar na sua casa. O estande ali de doação de mudas eu achei muito interessante, porque realmente é isso que a gente precisa. A gente precisa de um planeta mais verde, né? E é com essas atitudes que a gente vai conseguindo cada dia mais construir esse planeta mais sustentável. Para quem deseja fazer doação de livros, para outras ações, é só levar para o Centro de Esporte e Lazer do São José, Parque Cidade da Criança no Aleixo, Fundo Manaus Solidário na sede da Prefeitura na Compensa, Ponte dos Milhares na Constantino e na sede das Semas, na Vila da Prata, no horário comercial. O Caprichoso realizou ontem à noite a abertura oficial dos ensaios de 2019 no Curral Zeca Chibelão. Tadeu de Souza, tem os detalhes. Gabriela, nós acompanhamos na noite de ontem a tradicional saída do Boi Bumbá Caprichoso de frente da Catedral, no centro da cidade de Parintis. Esta saída abre a temporada de ensaios do Boi Bumbá Caprichoso para 2019. Antes do Boi sair, percorrer o trecho que vai da Catedral até o Curral Zeca Chibelão, houve uma bênção em frente à Catedral de Nossa Senhora do Carmo. A saída aconteceu logo após a missa da noite de ontem na Catedral do Carmo. Itas que estão na cidade acompanharam a caminhada até o Curral. É a primeira movimentação do Boi Bumbá nas ruas de Parintis em preparação ao Festival Folclórico de 2019. O Caprichoso vai voltar às ruas no primeiro Boi de Rua da temporada de 2019. Volto com você aí no estúdio, Gabriela. Pela festa, obrigada, Tadeu. Nesse fim de semana, a Manaus Futebol Clube se consagrou tricampeão do Barezão 2019. Com o feito, a equipe se tornou o maior campeão do século, junto com o Nacional, com três títulos cada um. E se igualou ao São Raimundo com três conquistas consecutivas. Com a vantagem do empate com 2 a 0 no placar feito no primeiro jogo, o Manaus chegou à segunda partida da final como favorito. Primeiro tempo foi melhor para o Gavião do Norte, que teve as melhores chances. Primeiro com a Milton, que depois de uma roubada de bola no meio de campo, finalizou e quase abriu o placar. Depois, nessa linda jogada pela direita, que terminou em disputa na área. Na sobra, mais um chute a gol, que quase entra. O Fast, por ter que correr atrás do placar, se expôs muito, mas pouco assustou. E o primeiro tempo terminou mesmo no 0 a 0, com um show da torcida que não parou de cantar. No segundo tempo, o Manaus continuou tomando a iniciativa, com esse chute forte do volante Panda, obrigando o goleiro do Fast a fazer uma grande defesa. O técnico do Gavião do Norte acabou se irritando com o banco de reservas, mesmo com o time jogando bem. Já na metade da segunda etapa, em uma cobrança de falta, Panda quase tirou tinta da trave adversária. Depois do susto, o Fast melhorou, mas em pouco tempo perdeu dois jogadores por entrada forte. Primeiro o Juninho, e depois o lateral Batata. Já perto do fim do jogo, o Manaus também perdeu Patrick, mas aí a partida já estava definida. E ficou nisso mesmo, 0 a 0, e Manaus tricampeão amazonense, alcançando o feito do São Raimundo, último time a acumular três conquistas consecutivas, e se igualando ao Nacional, como o maior campeão do Amazonas nesta década. E assim terminou o campeonato amazonense de 2019, com o Manaus sendo tricampeão do futebol local. E olha só, os jogadores estão preocupados já com a Série D, porque é o campeonato que mais eles priorizam para esse ano. Infelizmente o gol não veio, a vitória não veio, a gente queríamos coroar o nosso título com uma bela vitória, mas infelizmente não veio. O mais importante é que a gente entrou com sua proposta no segundo turno, que éramos ser campeões e graças a Deus hoje fomos felizados. Com muito esforço, muito trabalho aí, que a gente conseguiu um tricampeonato aí, muito difícil o campeonato amazonense, é agradecer a Deus aí. Agora trabalhar firme e forte aí, se Deus quiser a gente subir para a Série C, que é nosso objetivo. Agora comemorar e já se concentrar para o restante da temporada. Foi um belo jogo. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo início de semana para você. Fique agora com o programa Na Mira.